Salve Liamas, e aí, como é que você tá? Tranquilidade? Então, o Kratos chegou no Fortnite no dia de hoje, dia 3 do 12, e há rumores que você consegue pegar ele de graça. Neste vídeo vamos falar sobre isso e se é verdade ou não, demorou? Eu já vou te convidar pra se inscrever no canal, isso ajuda muito. E se por um acaso você for na loja de itens do Fortnite, dá aquela espiadinha no Kratos ou nos itens que tem lá, me apoie na loja de itens com a tag Liamarroxa. Isso ajuda muito, demorou? Feito isso, chega mais. Bom, a loja do dia 3 do 12 chegou o Kratos, junto com esse trailer nervosão que a gente vai assistir agora rapidão. Saca só. E aí, o que achou? Coloca aqui nos comentários o que achou desse trailer, mano. Na minha opinião, animalzão. Porém, um tema meio obscuro, tá ligado? Estilo lobisomem, estilo Halloween. Poderia ter colocado esse pacotão no Halloween, mas tranquilo, o que importa é que veio. Isso importa de verdade. O estilo Kratos chegou na loja de itens com esse pacotão de 1.200 V-Bucks. Esse pacote com 1.200 V-Bucks vem o Kratos, uma mochila, vem o Machado Leviathan e também uma Asa Delta. Junto com isso, também um gesto do Kratos, que rolava lá no jogo, quando lançou Good of War para a Playstation 4. Você consegue adquirir a skin do Kratos também, somente ela, por 1.500 V-Bucks, ou o Machado Leviathan por 1.000 V-Bucks, ou o Escudo Guardião, que é uma Asa Delta, por 1.800 V-Bucks. Lógico que compensa você pegar o pacotão por 2.200 V-Bucks, porque você está tendo desconto de 1.100 V-Bucks, mano. Realmente, eu tenho quase certeza que todo mundo vai querer comprar, porque o Kratos é muito famoso no Playstation 4 e os amantes de Playstation provavelmente vão querer e tem muito, ele te joga no Playstation Fortnite, beleza? Bom, e isso tem alguma coisa a ver com o Playstation 5? Quem sim, eu já vou falar sobre isso, então provavelmente o jogo vai ser remasterizado para o Playstation 5, ok? Agora vamos para a pergunta que não quer calar. Tem como pegar o Kratos de graça, Lhama? Bom, a única maneira de você pegar alguma coisa de graça aqui é fazendo o seguinte, comprando o pacotão do Kratos por 2.200 V-Bucks, você pegando a sua conta PSN e logando no Playstation 5. Assim que você fazer o login, você consegue pegar o estilo dourado do Kratos. Então, a única coisa de graça que você consegue pegar é um estilo adicional dourado do Kratos, mas para você pegar, você precisa comprar esse pacotão por 2.200 V-Bucks, perdão, e você precisa logar na sua conta no Playstation 5. Feito isso, você consegue pegar. Então, se você não tiver o Playstation 5, mano, isso não tem o que fazer. Então, tudo que você ouvir por aí sobre skin do Kratos de graça, estilo de graça, tudo isso é mentira e um caô danado, malandro. Então, fica ligeiro com essas paradas aí. Então, o único jeito de você pegar de graça é tendo o Playstation 5 e comprando esse pacotão. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Só queria falar sobre isso. Fica ligeiro aí. Comenta aí embaixo o que você achou da skin do Kratos, se você vai comprar ou não. E tamo junto. Demorou? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E... Falou! E... 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 Tchau.